Coisas que devemos fazer antes de dormir. Revisar o dia que você teve. Antes de ir para a cama, pense em tudo o que aconteceu no seu dia. Avalie cada uma de suas ações. Todos os dias pergunte-se, o que eu fiz de bom hoje? 5 a 10 minutos de revisão do dia útil lhe ajudará a acompanhar o seu progresso e ajustar os planos. Repare a roupa de amanhã. Acordar e ter que pensar o que vestir pode causar um estresse, desnecessário logo ao acordar. Você leva quanto tempo pensando em qual roupa usar? Pegando seu sapato, procurando por acessório ou passando às pressas com uma roupa amassada? Que tal ganhar esse tempo já deixando o look do dia escolhido na noite anterior? Leia algo relaxante. Ler um livro antes de dormir vai lhe inspirar. Ajudará a ter novas ideias, lhe acalmará e fará adormecer. Leia aquilo que mais gosta. Lembre-se, porém, que histórias dramáticas ou cheias de ação poderão lhe deixar mais desperto do que lhe fazer dormir. Mandone o celular. Usar o celular, ver TV ir à tarde, trabalhar no computador ou outras atividades fazem nosso corpo adiar a produção de melatonina e, consequentemente, nos deixa mais despertos. Lembre-se de ligar ou não perturbe o seu smartphone e não seja perturbado por notificações de propagandas irritantes por SMS. E, por fim, agradeça sempre. Sim, o dia pode ter sido difícil ou triste, mas aprenda a agradecer principalmente nesses dias. Agradeça pelo aprendizado, pelo livramento e pelas conquistas. Você não precisa ter uma religião para isso. Precisamos agradecer todos os dias e devemos ser gratos apenas pelo fato de estarmos vivos. E, por fim, agradecer todos os dias.